Muito bem pessoal, chegamos aqui na lateral da rodoviária A gente vai mostrar pra vocês o terminal hoje Tudo parado, né? Pouco movimento A gente sobrevoou aqui, ó, a próxima rodoviária E agora a gente vai mostrar aqui em volta a Praça Bom Pastor, rodoviária Parece que tem um busão aqui, hein? Vamos ver se a gente consegue registrar ele aqui passando, ó Olha aí, ó, que bonito, né? Bom pessoal, tem ali um metropolitano, né? De Mandaguari para Maringá Nós estamos de frente ao terminal rodoviário, já deu para perceber aí, né? E a estação de trem, né? Antigamente era estação de trem, ainda continua o nome porque ficou aí como estação de trem, né? O trem ainda passa por aí, mas não pega passageiro e também não deixa Beleza? Vamos mostrar para vocês a Avenida dos Pioneiros e o terminal rodoviário Bom pessoal, vamos mostrar para vocês de perto aqui A estação, a estação de trem, né? Estamos à espera de um trem aí, mas está difícil o trem vir, né? Vamos aguardar aí, quem sabe o trem não passa hoje Para que a gente possa mostrar para vocês Olha só, o parque está aí ainda Praticamente um mês já Eles estão aí, parece que vai ficar mais uma semana aí na cidade aí E nós vamos ficar na espera do trem Bem pessoal, são quatro horas e vinte minutinhos E nesse tempo que a gente está fazendo gravações A gente, o trem não passou Nós saímos de casa desde as duas, dez para as três E até agora não passou Olha só pessoal Terminar o rodoviário com pouco movimento, né? Semana, né? Bem pessoal, quero mostrar para vocês Dentro do terminal rodoviário Vamos lá, quero mandar um abraço especial Para o nosso amigo Nivaldo, né? Que trabalha aqui, representa a Agência Garcia Aqui em Mandaguari Ele que curte os vídeos aí Está sempre antenado aí A gente encontrou com ele agora há pouco E ele veio nos parabenizar Pelo trabalho que está sendo feito aqui no meu canal Muito obrigado, abraço Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Os cofins a ecoar Seus lindos rios se transformam em cataratas A saudade é uma chibata É difícil não chorar Paraná, meu Paraná Quem te conhece não te esquecerá jamais Paraná, meu Paraná Terra querida, recanto dos pinheirais Meu Paraná, em palavras te confesso Logo será meu regresso Aprendi a te amar Esse caboclo da terra das três fronteiras Em palavras derradeiras Te amo, Paraná Paraná, meu Paraná Quem te conhece não te esquecerá jamais Paraná, meu Paraná Terra querida, recanto dos pinheirais Paraná, meu Paraná Quem te conhece não te esquecerá jamais Paraná, meu Paraná Terra querida, recanto dos pinheirais Paraná, meu Paraná Quem te conhece não te esquecerá jamais Paraná, meu Paraná Terra querida, recanto dos pinheirais Paraná, meu Paraná Forte abraço a todos Até o próximo vídeo Valeu, tchau, tchau